Ela disse que é foda na cama, ela disse que é foda na cama Mas não teve um sentado ideal, ó a transenvolvente é uma amada bacana Vou ligar pra sua amiguinha, ó Eu prefiro ela Transei contigo ontem imaginando ela Machucando aquela perereca, machucando aquela perereca Machucando aquela perereca, machucando gostoso Vai, vai bater na arinha branca, vai bater na pitainha Machuca ela vai, machuca ela vai, machuca ela vai Machuca ela vai, machuca ela vai, machuca ela vai Vou machucar a perereca, vou machucar a perereca, vou machucar a perereca, vou machucar a perereca Fofoca Salvador, fofoquei Brasil, bate conta que é fofoca e espalha pra geral, vai Escuta o poeta, ela disse que é foda na cama, ela disse que é foda na cama Mas não teve um sentado ideal, ó a transenvolvente é uma amada bacana Vou ligar pra sua amiguinha, eu prefiro ela Transei contigo ontem imaginando ela Machucando aquela perereca, aumenta o volume, RG, paredão Vai, machuca ela vai, machuca ela vai, machuca ela vai Vou machucar a perereca, vou machucar a perereca, só que é do tempo do Vila Baiana, tá ligado Vai, machuca ela vai, machuca ela vai, machuca ela vai, machuca ela vai Tem vinho gravações, tem vinho gravações, empurrando qualidade Ela tá chupando tudo, tá chupando tudo Tá chupando tudo, vai, vai, pode tudo, pode fazer tudo Cê tá fumando beck natural com vagabundo Ela tá chupando tudo, tá chupando tudo Tá chupando tudo, vai, vai, engole tudo Cê tá fumando beck natural com vagabundo Tá fumando beck natural com vagabundo Pode tudo, pode fazer tudo Cê tá fumando beck pensado com vagabundo Tá fumando beck pensado, vai Agora é o seu momento gostoso, vai Você tá nas preferidas, cê tá ligada Cê tá pro vagabundo Cê tá pro vagabundo Cê tá pro vagabundo Pro vagabundo Vai, cê tá pro vagabundo Quica pro vagabundo Cê tá pro vagabundo Quando chega no baile ela fica loucona Toma tequila na moral Bebe whisky, ela desce, ela sobe Abre e fecha pra geral Chega no baile ela fica loucona Toma tequila na moral Bebe whisky, ela desce, ela sobe Abre e fecha pra geral Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Senta no grau, fica no grau Senta no grau Não para, não para, não para vida Você tá no grau Você tá no grau, fica no grau Entendeu não? Então foi isso Vou bagunçar a sua cama, fazer do jeito que você gosta Vou te pegar de frente, também vou te pegar de costas Foi você que prometeu a foda, agora não adianta você se esconder Vou bagunçar, 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 você Vou bagulhar, 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 bagunçar, 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 você Vou bagunçar se meus filhos daquele jeito, bebê, vai Você Vou bagunçar, 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 bagunçar você Vou bagulhar, 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 bagulhar você Faredão, outro sabor Tem vinho gravações, tem vinho gravações Empurrando qualidade Fazendo o jeito que você gosta Vou te pegar de frente, também vou te pegar de costa Foi você que prometeu a foda, agora não adianta você se esconder Vou bagunçar, 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 bagunçar você Vou bagunçar, 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 bagunçar você Vou bagunçar, 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 bagunçar você Vai, cê tá pro vagabundo, quica pro vagabundo Cê tá pro vagabundo, que eu sei que você gosta Soneca paredão, quica pro vagabundo, vai, senta pro vagabundo Adelson, pagodão, galera do gueto, amo meu pagodão Quica pro vagabundo, vai, senta pro vagabundo Quica pro vagabundo, vai, senta pro vagabundo Quica pro vagabundo, fala baixo Fala baixinho Ficou comigo só uma vez Já me quer como namorado Foi só uma vez Me quer como namorado Mas eu não sou otário Eu não sou otário Depois do sexy embrasado Vou te dizer como é que eu faço Som básico Chegou Comigo só uma vez Já me quer como namorado Foi só uma vez Me quer como namorado Mas eu não sou otário Eu não sou otário Eu não sou otário De cair nesse papo De cair nesse papo De fujo do sexy embrasado Tá ligado? Vou te dizer como é que eu trago Som básico Opo É o combate da checa e da piroca É o combate da checa e da piroca Piroca bate na checa Checa bate na piroca Piroca bate na checa Checa bate na piroca Bate 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 Vai, vai Bate Checa na piroca Bate Checa na piroca Bate Checa na piroca Checa na piroca Bate Checa na piroca Não fala muito não, bebê Só rica de quadro Bate 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 É agora vai vai Bate Checa na piroca Checa na piroca Bate 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 Não para, não para, não para Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Que idade Oh Na piroca Bate 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 a piroca na cara dela, bate a piroca na cara dela, bate a piroca na cara dela Entendeu ou não? Chavo, acho que a gravação é baixinho Fala baixo, fala baixinho Escuta o poeta, outro sabor Coruja gravação Não tá fazendo frio, será que você pode? Não tá fazendo frio, será que você pode? Não tá fazendo frio, ó Vou meter sem capote, vou meter sem capote Vou meter sem capote, vou meter sem capote Hoje eu tô destemido, vou meter sem capote Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Vou meter sem capote, vou meter sem capote Vou meter sem capote, vou meter sem capote Ó, escuta o poeta, outro sabor Não tá fazendo frio, será que você pode? Será que você pode, não tá fazendo frio Será que você pode, não tá fazendo frio Hoje eu tô destemido Vou meter sem capote Não para não, não para não, não para não Vou meter sem capote É dia de fazer menino, bebê, prepara Vou meter sem capote O poeta não grita, o poeta recita Outro sabor